Dentro da disciplina de censuramento remoto aplicado à oceanografia, o que a gente aprende? A gente aprende que quando a gente fala em censuramento remoto, eu estou abordando todos os sistemas de aquisição. E o que a gente aprende é que existem vários tipos de sensores e técnicas voltadas para cada uma delas. Então, por exemplo, eu tenho um sensor ótico que trabalha dentro da faixa do espectro visível. Dentro, para que eu tenha esse tipo de trabalho, esse tipo de produto, eu tenho um determinado sensor, como escâneres multispectrais, espectômetros, imagiadores, entre outros, que na oceanografia são direcionados para a concentração de clorofila, material em suspensão, análise batimétrica. Eu tenho sensores infravermelhos, como radiômetros infravermelhos, que eles nos ajudam com a temperatura da superfície do mar. Eu tenho sensores de microondas que já estão mais próximos, estão dentro da área de censuramento remoto do radar, como radiômetros de arredura. Eu consigo fazer análise de vento, eu consigo fazer análise de ondas, eu consigo fazer análise de derramamentos de óleo, de biofilme, entre outros. E mesmo dentro desses sensores de microondas, que estão mais focados para uma determinada área, também existem os radares. Os radares são equipamentos voltados para uma determinada faixa do espectro eletromagnético, que eu consigo extrair alguns dados relativamente interessantes para nós trabalharmos dentro da oceanografia. Eu tenho escaterômetros, eu tenho imaginadores altimétricos, que nos dão variações na superfície do mar, podem nos dar esses dados associados a manchas de biofilme, clorofila, óleo, entre outros fatores. Além de altura dinâmica dos oceanos, eu posso usar dados de radares para estudo de correntes geostróficas, geóide oceânico, análises batimétricas. Tudo isso pode ser incorporado dentro da oceanografia, digamos assim, por imagamento de satélites. Então, são várias aplicações que a gente consegue encaixar e dentro dessas todas, a gente vai tentando introduzir algumas atividades. Como eu poderia falar de toda a minha disciplina de oceanografia por satélite, eu posso voltar e focar naquilo que eu me propus hoje, que é principalmente a área do radar. Só que antes de eu começar a falar, já eu vou fazer uma breve introdução no radar. Antes de eu começar a falar, deixa eu só abrir um parênteses. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar, faça que nem o Kaique. Kaique, levanta a mãozinha aí e me pergunta. Pode falar. Eu queria saber qual é a diferença básica de um radar para um sensor óptico. O que ele faria de diferente. Perfeito. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é a faixa do espectro eletromagnético. Se a gente considerar o espectro eletromagnético, ele vai de zero ponto. Vamos considerar aí na faixa do ultravioleta, quando a gente começa o espectro visível, que é a faixa que a gente realmente começa a ler. Dessa primeira faixa, deixa eu só tentar avançar aqui. Essa faixa aqui, se tu olhares essa figura que eu estou te mostrando aqui, a partir do ultravioleta, a gente começa em torno de 0,38 micrômetros, a gente começa a faixa do visível, que é literalmente visível, porque é a faixa do espectro eletromagnético do nosso olho. É onde a gente começa a estudar o espectro eletromagnético propriamente dito. Por quê? Porque todos os comprimentos de ondas menores, que são antes do ultravioleta, que vem raio-x, raio-gama, são comprimentos muito pequenos e são altamente nocivos. A grande maioria desses raios, eles são barrados na nossa atmosfera. E, na verdade, quando a gente estuda os planetas e a gente fala na possibilidade de vida, a gente também está lidando com comprimentos de ondas muito pequenos que conseguem chegar na superfície desse planeta. De forma bem grosseira e genérica, quanto menor o comprimento de onda, mais energético ele é, ou seja, mais nocivo ele pode se tornar. Mais energia é burrifada sobre qualquer micro-organismo que esteja na superfície desse planeta. Então, a camada atmosférica é fundamental para funcionar como uma barreira física, para que esses raios de menores comprimentos não cheguem na superfície. E quando a gente fala do sistema solar, ou quando a gente fala de toda uma galáxia inteira e a probabilidade de ocorrência de vida, como a gente conhece, que não é o ser humano, mas é aquela vida básica, ela passa por existir uma barreira atmosférica sobre um determinado planeta, uma determinada, um determinado corpo celeste, que não chegue a essa carga de energia capaz de ser nociva ou mate esse micro-organismo. Então, quando a gente começa a trabalhar dentro do espectro eletromagnético, que vai do começo do visível até vários metros, a centenas de metros de comprimento de onda, então eu estou falando de uma onda que começa em 10⁻⁶, então uma onda muito pequena na escala de micrômetros, nanômetros, 10⁻⁹ até quilômetros de comprimentos de onda. Então, dentro dessa faixa do espectro eletromagnético, quando a gente fala no visível, a gente está falando em torno de 0,36 micrômetros, 10⁻⁶, até aproximadamente 0,78 micrômetros, que é o quê? A faixa do visível, é a faixa que o teu olho é capaz de enxergar, é o espectro de visibilidade do teu olho, digamos assim. Daqui para frente, o teu olho não enxerga mais, mas essas ondas, elas continuam ocorrendo, e existem outros sensores que são capazes de enxergar isso. Então, se tu olhares aqui, eu tenho aqui visível, infravermelho, que é uma faixa além do visível, chamada infravermelho próximo e infravermelho médio, faixa das micro-ondas, que começam na casa de milímetros até alguns centímetros de comprimento de onda, e uma faixa que a gente chama de radio window, ou a própria faixa que a gente trabalha o censuramento remoto por radar, que é uma área que vai até alguns, de alguns centímetros até alguns metros. A faixa de rádio, geralmente, ela é um pouquinho maior. Então, quando a gente fala sobre FM, AM, frequência modulada e amplitude modulada, significa exatamente se a gente está trabalhando com comprimentos de onda maiores ou menores. Então, a diferença do radar é visível, está dentro de 0,38 a 0,76 micrômetros, microwave, que é a nossa faixa do radar, propriamente dita, ela está em torno de milímetros até alguns centímetros, que está aqui. Então, quando você me pergunta, a diferença de um e de outro é a faixa do espectro eletromagnético que elas trabalham. Beleza? Ficou claro? Abre o microfone aí, me diga. Se não tiver, eu repito. Ficou claro. Obrigado. Beleza. Então, vamos lá. Bom, como o meu foco aqui acaba sendo direcionado para o radar e para a gente tentar direcionar nossas aplicações, eu vou fazer uma breve introduçãozinha para o radar, porque senão eu vou começar a jogar um monte de informações que eu trabalho, da área que eu trabalho, e vocês vão acabar ficando perdidos. E esse também era um pedido da Isis, foi um pedido muito direcionado dela, para tentar dar uma base de o que é o radar e como a gente trabalha, para a hora que eu começar a falar da minha área de atuação, fique um pouco mais claro. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha dentro do censuramento remoto, a gente tem censuramento remoto ativo e censuramento remoto passivo. O que significa isso? Dentro dessa faixa de comprimentos de onda, também a gente tem algumas áreas de atuação específicas. Considere de forma bem grosseira. O que é o censuramento remoto passivo? Imagine que eu tenho uma fonte de energia emitindo radiação em um determinado comprimento de onda, essa energia vai, ela propaga, ela interage com algo e volta para ser lida pelo satélite. Qual que é a nossa maior fonte dentro do sistema solar, dentro do nosso raio aqui, da nossa vizinhança, de fonte energética? É o Sol. Então, quando a gente trabalha com censuramento remoto, a gente classifica como? A nossa fonte maior, Sol. Emitindo radiação em vários comprimentos de onda, essa radiação interagindo, como está mostrando aqui com a Terra, e voltando para ser lida pelo satélite. Então, nesse caso, os sensores que estão acoplados no satélite, eles são sensores passivos. Eles apenas estão recebendo a radiação que está sendo emitida pelo Sol, interagindo com o meu alvo e voltando para ser lida pelo satélite. Quando eu tenho um satélite no qual ele tem a capacidade de emitir um pulso, esse pulso interagir com o meu alvo, voltar e ele ser lido novamente pelo satélite. Isso significa que ele é um sensor ativo, ele emite o próprio pulso de radiação, ele controla esse pulso e ele volta. Desculpa, é meu no-break aqui. Ele volta para ser lido novamente. Então, é um processo no qual a gente tem um sensor que ele emite o próprio pulso. E aí, eu tenho alguns exemplos aqui para vocês, de sensores, por exemplo, sensores óticos, em geral. O que eles trabalham? São sensores passivos, eles usam a radiação solar. Essa radiação solar tem uma alta frequência e ela vem, interage com o alvo e eu leio ela a partir do meu satélite. Radiômetros de micro-ondas e outros satélites, outros sensores, são sensores que absorvem essa radiação. Exemplos de sistemas ativos, radares, altímetros, ecobatímetros, são sensores que emitem um pulso, esse pulso interage, passa pela atmosfera, interage com o alvo e volta. Então, o que nós temos? Nós temos uma ideia de sensor que trabalhou, voltou e leu o sinal. Vamos guardar o sensor ativo, porque é onde nós vamos focar hoje, que é os sensores, principalmente os radares, são sensores ativos. Então, volta lá na tua aula de ensino médio, no qual tu lembra que radiação eletromagnética, ela se propagava na forma de ondas eletromagnéticas com a velocidade da luz, no qual nós tínhamos alguns parâmetros bem marcados que delimitavam essas características da radiação, que eram o quê? Comprimento de onda, distância entre dois pontos síncronos de uma onda, pode ser duas cavas, duas cristas, ou dois pontos intermediários concomitantes. Frequência, número de oscilações por período de tempo, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem frequência, comprimento de onda e período. O que é o período? É uma vez, um sobre a frequência, é a quantidade de tempo que eu tenho de número de oscilações por um período fixo, em geral, segundos. Então, número de oscilações por segundo. Em geral, quando a gente acaba trabalhando com o sensoramento remoto por radar, a gente acaba trabalhando com valores de frequência. Por quê? Porque, assim, vamos lá. Quando eu falei do espectro eletromagnético aqui, eu dei um spoiler da minha apresentação, principalmente nos comprimentos menores, eu tenho... Lembra, a relação é número de oscilações por período de tempo. Então, isso é um período. Mas foquem na frequência. Um comprimento de onda muito pequeno, ou seja, uma subida e uma descida muito pequena, ela acaba concentrando um número de ondas muito grande. Então, eu trabalhar com frequência para comprimentos de onda muito pequenos, são... Digamos assim, se torna praticamente impalpável, porque é muita onda passando num período de segundo. Conforme o meu comprimento de onda vai ficando maior, na casa de milímetros, centímetros, eu acabo tendo ondas maiores e eu começo a trabalhar com uma frequência de onda menor do que aquela nos comprimentos de ondas menores. Então, quando a gente trabalha antes das micro-ondas, em geral, a gente trabalha com comprimento de onda. O tamanho da onda, então, micrômetros, nanômetros, são escalas de comprimento de onda. Conforme as ondas vão crescendo e eu vou tendo menos ondas oscilando por segundo que a minha frequência, eu vou acabar podendo trabalhar com valores maiores de frequência. Então, geralmente, quando a gente trabalha com radar e com outros sensores com comprimentos de ondas maiores, a gente utiliza a escala de frequência. Então, quando eu falo para os meus alunos, o sensoramento remoto vai direcionado para comprimentos de onda. Quando eu estou trabalhando com as escalas mais próximas do visível, do infravermelho próximo, do infravermelho médio, conforme eu vou chegando para as micro-ondas em diante, eu começo a trabalhar com frequência porque daí eu tenho ondas maiores e eu consigo contar quantas ondas passaram em um determinado período de tempo. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui, dentro da ideia dos radares, os radares são referidos a sistemas ativos que enviam pulsos de radiação, registram o sinal refletido e a direção da onda que foi refletida. Vou explicar isso um pouquinho mais para adiante com relação à polaridade. A técnica de radar, ela usa do deslocamento desse pulso de ida e de volta para determinar a distância do meu objeto e a intensidade do sinal de retorno para inferir quantidades físicas de como tamanho, rugosidade. Por que eu coloco essa informação? Porque se a gente estiver trabalhando com um altímetro, que é um sensor que emite um pulso e mede, por exemplo, desculpa, a altura da superfície livre do mar, eu estou usando essa relação ida e volta e tempo de deslocamento para fazer uma medida da altura da superfície do mar. Em outros casos, eu faço a medida da ida e da volta para medir a intensidade do meu sinal de retorno, que é o que a gente faz com o óleo. usar a imagem do satélite e ver o quanto essa intensidade do sinal de retorno ela me dá uma característica do meu álbum que eu estou analisando. Tá bom? Aí aqui tem um exemplozinho só sobre comprimentos de onda dentro do espectro eletromagnético, aonde que a gente tem a região do infravermelho próximo e do infravermelho e onde dentro das microondas a gente enxerga, digamos assim, o nosso dado. E aí aqui a gente tem algumas bandas que são de característica militar já há muitos anos, dizendo que algumas faixas do espectro eletromagnético elas têm assinaturas como bandas, como banda P, banda L, banda C, banda K. Por que eu coloco esse slide? Porque de vez em quando vocês vão baixar um dado de radar e vocês vão ver lá ah, o radar é da banda C, o radar é da banda L, o radar é da banda KU. Bom, eu já sei que eu estou trabalhando com uma determinada faixa do espectro eletromagnético específica, ou seja, um comprimento de onda específico. O que que isso vai me influenciar? Vai me influenciar na capacidade de eu enxergar um determinado alvo. Então eu vou tentar avançar aqui e vou ir mostrando para vocês. Guardem essa informação do comprimento de onda, tá? Eu tenho um outro slide aqui. Ah, vou pedir descobrir a vocês que o meu... o meu... o meu... No break está bipando aqui. Bom, com relação a essa informação, guardem essa informação da banda e do tamanho do comprimento de onda que eu vou fazer uma outra explicaçãozinha sobre polaridade e vou voltar nessa explicação anterior, tá? Então vamos lá. Dentre as características do radar, o radar não trabalha só com o comprimento de onda. Ele tem uma outra capacidade que é muito importante que está voltada junto com a questão da amplitude e aí se vocês voltarem lá no ensino médio volta lá que eu falei aqui do comprimento de onda eu falei da frequência eu falei do período e eu não falei da amplitude. O que é amplitude? Amplitude é o tamanho ou a intensidade de um sinal de retorno. O quão potente esse sinal de retorno vai voltar. Se ele voltar com uma potência alta significa que ele vai ter uma amplitude alta é a altura da minha onda. qual a amplitude que ela vai ter em relação ao meu sinal de retorno, certo? Então vamos lá. O que é a amplitude? Ela me indica no sinal de radar a potência do meu sinal retroespalhado. Eu vou explicar o que é sinal retroespalhado. Mas é o quanto que esse meu sinal voltou o quão forte ele é pra mim. E aí eu vou explicar também a questão de cores e tudo mais. Mas dentre isso existe um ponto muito característico do radar. O radar ele trabalha com polarizações. E o que são essas polarizações? A polarização ela é baseada no controle do comportamento da direção do campo elétrico. Volta lá no teu ensino médio terceiro ano do ensino médio ótica. Teu professor ensinou o que era a polarização? Era a capacidade de passar uma onda numa determinada direção. Exatamente como essas duas figurinhas estão me mostrando. E quais são os tipos de polarização? polarização vertical nessa primeira figura aqui e horizontal. Ou seja eu estou tentando direcionar a minha onda. Ele dava um exemplo do laser lá atrás e não é muito diferente. É a capacidade de eu emitir um pulso numa posição específica com comprimento de onda conhecido com uma amplitude conhecida com uma frequência conhecida. Então só que existem quatro tipos de polarização quando tu vai lá e busca o teu dado do radar. Imagine que o radar ele emite um pulso tanto na vertical quanto na horizontal. Só que o que que acontece? Essa polarização horizontal e vertical ela é pro pulso que se emite e o pulso que é lido. Então quando eu leio um determinado dado de polarização vertical e horizontal eu tenho a primeira letra significa qual foi o pulso emitido e a segunda letra significa como que ele foi recebido. Então considerando que um determinado sensor ele emite pulso tanto vertical quanto horizontal juntos inicialmente ele emite um vertical e ele vai ler somente o sinal que voltar na vertical. Então eu vou ter uma polarização VV significa que o meu pulso foi emitido na vertical e lido na vertical. Ah, mas eu tenho outras três possibilidades eu emiti o pulso na vertical e lê ele na horizontal eu emiti um pulso na horizontal e lê ele na vertical e eu emiti um pulso na horizontal e lê ele na vertical. Então significa que para cada um uma dessas polarizações eu vou ter respostas diferentes. Por quê? Porque a interação da onda com esse dado é completamente diferente. se vocês olharem aqui eu tenho uma figura mostrando polarização vertical vertical polarização horizontal vertical e uma composição e de uma polarização horizontal horizontal óbvio que pela figura parece que é tudo a mesma coisa mas se a gente olhar em detalhes tem várias características que são completamente diferentes e para quando a gente trabalha com oceano tem uma outra característica mais específica de todas essas quatro polarizações a polarização vertical vertical ela é a polarização que mais apresenta uma qualidade digamos assim a gente chama de relação sinal ruído em relação ao sinal que está sendo lido o quanto de ruído existe de todas as quatro polarizações a polarização vertical vertical para o oceano e para a interação do alvo oceano ela é a melhor de todas então ela acaba tendo uma qualidade digamos assim no meu produto melhor então se vocês forem trabalhar com dados oceanográficos sim de todas as quatro polarizações que os satélites oferecem essa é a polarização que melhor se enquadra digamos assim dentro do meu do meu da minha ideia de produto que eu quero ler que eu vou conseguir enxergar de forma melhor mas vamos lá vamos falar um pouquinho sobre características de reto espalhamento do radar essa daqui é a informação mais importante que a gente tem a onda eletromagnética ela interage com os átomos do meio de elétrico no caso do meio que a gente está analisando tá e faz com que ele oscile e irradiem as ondas em várias direções tá isso só me dê me dê um segundinho que eu preciso pedir para os meus alunos pararem as simulações dele porque está vipando o meu servidor me dê dois segundinhos desculpa eles estão rodando umas simulações aqui embaixo no meu servidor e aí ele sobrecarrega o nosso no break ele está vipando aqui embaixo está atrapalhando a apresentação bom essa daqui das ideias de característica do radar talvez essa daqui seja a mais importante de todas porque é o que trabalha com o nosso aspecto visual quando a gente está analisando uma determinada um determinado alvo com um dado de radar imagina que a onda eletromagnética ela vem ela é ela é propagada ela passa pela atmosfera e ela interage com o alvo de acordo com as características do alvo essa radiação ela vai espalhar em várias direções e aí esse espalhamento ele pode ser fraco médio ou forte quando esse espalhamento ele é fraco ou essa onda ela passa por todos os alvos ela chega numa determinada superfície e ela reflete sem espalhar é o que nós chamamos de reflexão especular exatamente o que vocês imaginam é a reflexão de espelho o sinal ele vem ele não interage com o alvo o alvo não tem uma rugosidade capaz desse comprimento de onda interagir com ele e ele acaba sendo refletido na forma de espelho quando eu começo a ter um alvo um alvo com uma determinada característica um pouco mais rugosa no qual essa radiação da onda incidente ela interage com esse meu alvo de forma moderada eu tenho uma determinada parte desse sinal que ele é retroespalhado quando eu falo em retroespalhamento imaginem esse sinal voltando em várias direções de uma forma mediana no qual ela pode ou não ser lida pelo satélite aqui em cima e uma boa parte dela tem a parte refletida e a energia continua quando eu tenho uma reflexão difusa que pode ser uma reflexão boa para ser lida pelo satélite significa que essa onda incidente ela interagiu com o alvo e ela espalhou essa radiação em várias direções ao longo da atmosfera essa radiação pode ser lida aqui em cima então o identificar um determinado alvo numa imagem de satélite significa emitir um comprimento de onda ver passar pela atmosfera ele interagir com o meu alvo ou com maior ou menor intensidade e ele voltar para ser lido novamente pelo satélite então imagina um sensor ativo ele emitiu um pulso controlado com uma frequência controlada com comprimento de onda controlada com uma polaridade controlada e ele interagiu com esse meu alvo o que voltar vai ser lido por ele quanto aí de forma bem grosseira quanto maior a amplitude maior a intensidade que volta para ele ser lido dentro de uma imagem em tons de cinza imaginem maior intensidade em tons mais claros menores intensidades em tons mais escuros então partimos desse princípio certo dentro dos comprimentos de onda e se nós voltarmos ali dentro naquela questão de comprimentos de ondas do radar que eu expliquei para vocês também tem uma outra característica que a gente tem que trabalhar lembra quando eu falei da história das bandas elas estão associadas diretamente ao comprimento de onda então vamos lá comprimento de onda o que é o comprimento de onda tamanho entre dois pontos síncronos de uma determinada onda imaginem assim ondas de 2.4 a 3.75 centímetros são classificadas dentro da banda X uma onda de 2 a 3 centímetros se ela vier emitida pelo meu radar ela interagir com o meu alvo e o meu alvo for uma floresta certo eu tenho folhas e a maioria do docel que está ali a maioria dos meus alvos eles são maiores que esse comprimento de onda eu uso o exemplo dos meus alunos para os meus alunos que é um fusca querendo passar por dentro de uma carreta é algo muito maior ele não vai conseguir passar porque digamos assim a resistência da superfície tem muito mais área de bloqueio do que a própria área de comprimento de onda maior então vocês imaginem que dentro desse comprimento de onda num radar com comprimentos de onda na banda X ele vai tentar passar pelo meu alvo mas ele não vai conseguir cruzar porque a maioria desses alvos tem tamanhos inferiores a esse comprimento de onda conforme eu vou mudando as minhas bandas aqui ó eu vou subindo pra banda C pra banda K pra banda KU eu vou aumentando o meu comprimento de onda então olhem um outro satélite com uma banda C agora com 3,75 centímetros a 7,5 centímetros ou seja eu já passo por um tamanho maior que uma folha alguma parte da onda ela vai conseguir propagar interagir com o corpo do docel e voltar pra ser lido pelo radar ou seja eu já vou ter uma assinatura não só superficial eu vou começar a ter uma assinatura intermitente do meu docel da minha copa das árvores de uma forma mais clara quando eu migrar pra um outro tipo de radar com um comprimento de onda maior com um tamanho maior de comprimento de onda de 77 a 1.1 metro e 36 centímetros que é o caso da banda P imagine que árvore que tem uma folha ou um docel com alvos de 77 centímetros a 1.3 metros praticamente nenhuma então a probabilidade dessa minha onda passar por esse alvo e refletir no solo é maior do que os outros comprimentos então sim é importantíssimo quando a gente trabalha com radar a gente saber qual é o comprimento de onda do radar porque ele vai me dar uma determinada ideia de como que vai funcionar o meu alvo e aí a gente começa a buscar bom aplicações pro radar com base em tudo isso que a gente tá analisando comecei a minha apresentação de uma forma bem direta dentro da área de glaciologia por quê? porque esse é o objetivo do meu mestrado quando eu entrei no meu mestrado lá com o professor Jorge Arigoni da FURG em 2012 não, 2010 a gente começou o mestrado a gente começou a analisar e estudar como que as fendas das geleiras funcionavam como marcadores geoespaciais digamos assim para a gente entender o avanço de uma determinada geleira ou seja estimar qual é a velocidade de derretimento de uma geleira com base num dado de satélite com um dado de radar por que a gente usou o dado de radar? porque diferente do dado óptico que ele enxerga a geleira como uma superfície branca o dado de radar ele consegue mapear as fendas de acordo com a compactação ou com o falhamento da geleira e nós utilizamos essas fendas como geomarcadores para a gente entender o avanço da geleira então a gente acabou criando um algoritmo que foi adaptado do Young 2010 no qual ele pegava o pixel num determinado ponto e na próxima imagem que estava há cinco dias seis dias dez dias adiante a gente buscava aonde que esse pixel poderia estar óbvio que a gente não o código ele faz uma identificação por padrão por assimetria de formas e aí com base naquilo ali ele usa essa referência do pixel que eu estou buscando aonde que esse pixel foi parado na próxima imagem dez dias depois se eu tenho distância eu tenho velocidade e eu tenho tempo eu consigo fazer aquele cálculo básico que a gente aprendeu também lá no ensino médio nesse caso aqui eu tinha o tempo que era o tempo espacial entre as duas imagens e a distância quem me dava era o pixel a distância de pixels a distância de pixels tem a resolução espacial do pixel eu consigo calcular a distância com base nisso nós fazíamos o cálculo de estimativa da velocidade de derretimento da geleira então a gente conseguia ter um mapa físico de uma geleira de quilômetros como que essa geleira estava se movimentando durante um determinado período de tempo então assim por favor para todo mundo que esteja na graduação no mestrado no doutorado eu costumo falar que tem um grande problema com relação ao radar que ela é uma mosquinha desgraçada que ela pica a gente de alguma forma que vira uma uma paixão muito grande eu não estou trabalhando com radar até hoje por causa disso mas o grande ponto é o quanto a gente consegue iniciar um processo de aprendizado entender uma determinada tecnologia uma determinada técnica e começar a se aperfeiçoar ao longo do tempo eu passei o meu doutorado inteiro com a parte de modelagem oceânica trabalhando numa outra área mas foi isso que me levou para o radar hoje eu como professor o que eu tenho eu tenho uma ideia de um projeto voltado basicamente todo para dentro do radar mesmo depois de todos esses tempos foi isso daqui que me clareou que me fez me deu a base para eu poder enxergar o radar e aí eu vou tentar encaixar isso agora dentro de uma ideia de derramamento de óleo bom óbvio que eu estou jogando uma bomba de informações e óbvio que eu estou sendo um pouco mais demorado nesse começo mas é para tentar dar a base para vocês para vocês entenderem o processo imagine assim dentro do oceano o que a gente tem a gente tem uma camada de água em cima e dentro de uma superfície rugosa o oceano não é uma superfície lisa ele tem variações e alterações sobre essa superfície e a questão do óleo dentro dessa superfície significa o meio mais viscoso sobre essa superfície rugosa se a gente voltar nas minhas informações anteriores vocês vão ver que o radar ele interage muito bem com superfícies rugosas superfícies muito lisas criam reflexão especular o sinal ele bate vai embora e ele não fica só que ao mesmo tempo superfícies rugosas nos dão um retroespalhamento com um sinal interessante e a gente consegue ler ele no radar pois bem imagine a superfície do oceano ela é uma superfície altamente rugosa e eu emito um pulso esse pulso ele interage com essa rugosidade ele volta com uma quantidade de energia para ser lida pelo radar quando eu coloco um óleo e aí vocês podem buscar a referência de uma garrafa com um óleo dentro ou um óleo dentro de uma qualquer superfície que tenha ou qualquer óleo que vocês tenham visto no oceano ou sobre uma determinada superfície líquida ela tende a ser uma superfície menos densa no qual ela cria uma resistência uma tensão superficial menor sobre a camada d'água ela não deixa a água vibrar de forma tão intensa quanto a superfície livre logo essa superfície com óleo ela cria sobre o oceano uma reflexão especular ela não deixa com que o sinal do radar tenha interação porque ela tem uma rugosidade tão baixa que eu não tenho sinal retroespalhado de novo para ser lido pelo radar o sinal emite e vai embora e não volta sinal para ser lido se vocês também voltarem na informação que eu passei anteriormente significa quanto mais volta o sinal para o radar maior a amplitude mais clara a minha imagem vai se tornar considerando que ela tem níveis de cinza eu vou mostrar isso para vocês nas figuras ou seja onde eu tiver uma superfície viscosa mais viscosa com uma densidade maior na parte superior a tendência é que eu tenha menos sinal retroespalhado e ela apareça como uma mancha mais escura e aí nós vamos observar isso em alguns exemplos como é o caso por exemplo quando eu tenho uma floração de algas sobre uma determinada superfície diversos organismos quando eles se juntam na superfície do oceânica e eles criam uma malha muito grande a gente acaba visualmente observando uma superfície extremamente lisa quando tu olha no mar e tu vê alguma floração muito grande tu consegue ver meio que um espelho d'água sobre essa região esse espelho d'água ele acaba funcionando como uma superfície de menor retroespalhamento e naturalmente as manchas tendem a aparecer como manchas escuras isso dentro do censuramento remoto que a gente utiliza para a detecção de óleo a gente chama de falsos positivos são condições que se comportam parecidas com o óleo na superfície do mar e acabam nos dando uma resposta espectral muito parecida com a do óleo então ele acaba se comportando literalmente como um óleo na superfície do mar e existem vários outros exemplos associados a isso filmes biogênicos em alguns casos grandes espécies ou um volume muito grande de espécies de peixes eles acabam liberando meio que um óleo biogênico literalmente sobre a camada d'água isso faz com que eu tenha uma atenuação do retroespalhamento do radar e ele também produz um efeito semelhante ao óleo mineral ou seja ele também se comporta como um óleo na superfície do mar outros casos que também geram isso para quem já esteve próximo do mar ou já observou aquele dia lindo que o sol está brilhando está zero vento e eu tenho um espelho d'água literalmente se eu não tenho a rugosidade oceânica suficiente para criar essa superfície rugosa difusa o sinal do radar também não vai ser retroespalhado ele vai acabar funcionando literalmente a superfície oceânica funciona como espelho não é à toa que a gente chama de espelho d'água hoje o mar estava um espelho estava literalmente especular porque ele funciona exatamente como espelho então o sinal vem reflete e volta e isso também causa o que a gente chama de retroespalhamento ou assinatura do radar em alguns casos ele acaba criando um sinal muito parecido com uma mancha de óleo se vocês olharem aqui então são exemplos de falsos positivos que a gente pode identificar aqui do lado a gente tem um quickscat o dado do quickscat mostrando alguns casos de baixa de vento que eles também criaram condições muito propícias e parecidas com uma grande mancha de óleo então tudo isso acaba sendo interpretado certo bom com base nesse nesse carrossel de informações que eu acabei jogando para vocês aí me perdoem se eu me passei um pouco no tempo mas eu estou tentando ser o mais didático para todo mundo porque não é um assunto trivial óbvio que a gente tem eventos associados a derrames de óleo e aí talvez seja o grande objetivo do meu trabalho aí nos últimos anos tem sido mapear e utilizar essa característica do óleo sobre a superfície oceânica que é baixo retroespalhamento e criar manchas escuras como eu falei para vocês na imagem de radar quanto mais intenso é o meu sinal de retorno maior a amplitude do meu sinal de retorno mais clara a minha imagem quanto menor mais lisa a minha superfície mais especular é o meu retroespalhamento do sinal a mancha acaba acontecendo como isso então eu vou tentar mostrar para vocês aqui a gente tem alguns exemplos associados à presença de óleo mineral então olhem aquilo que eu tinha falado para vocês e aí quando a gente fala em óleo mineral tem um grande desafio que não é só identificar o óleo mineral é entender o processo de o óleo e quando se chama de óleo não é óleo são vários tipos de óleo existem óleos leves óleos pesados óleos médios cada um com uma densidade diferente com uma característica uma composição de hidrocarbonetos completamente diferentes então o espalhamento desse óleo no oceano a degradação dele a dispersão a solubilização o quanto o vento atua sobre ele tudo isso influencia então entenda uma coisa quando a gente fala em detecção de óleo no oceano não é ir lá e dizer ah tem óleo ou não tem eu preciso lidar com luka light eu preciso lidar com emulsificação biodegradação sedimentação são vários processos que estão acontecendo ao mesmo tempo e com diversos tipos de óleos completamente diferentes mas a gente consegue em suma maioria utilizar as ferramentas de censuramento remoto por radar para poder aplicar isso de alguma forma bom quais são as demandas de identificação quem avisar como é que eu faço essa avaliação qual é a posição geográfica o que que isso me dá qual é a dimensão desse óleo quais são as variáveis oceanográficas eu vou falar algo que é uma heresia mas para eu que comecei a trabalhar em 2018 com detecção de óleo foi algo bom óbvio que ambientalmente é muito ruim mas para mim foi muito bom cientificamente porque ocorreu um derramamento infelizmente foi um derramamento de um óleo extremamente denso e esse óleo não permite que a gente identificasse ele com dados de censuramento remoto por radar então nós temos mais um problema que é não é só identificar no caso desse derramamento de 2019 foi um óleo que foi extremamente denso e ele percolou e ele navegou em subsuperfície então ele não ficou disponível para a gente poder buscar ele por radar e tentar buscar o possível responsável por esse derramamento e então assim tudo isso são informações e acontecendo esse evento ele digamos assim elevou a importância da gente tentar desenvolver novas tecnologias aplicar mais ferramentas sobre isso e o meu trabalho acabou ganhando importância ainda mais assim como o da Isis como ela falou do da própria aluna dela que trabalhou com esse tema e vários outros pesquisadores a nível a nível nacional e internacional que acabaram direcionando seus objetivos científicos com base nisso daí a partir disso tudo a gente acabou desenvolvendo já desde 2018 nós já vínhamos num processo do desenvolvimento do Rios que é o Radar Image Oil Spill Seeker ele é um sistema de detecção automática no qual ele percorre toda a costa brasileira e faz buscas diárias por imagens de radar dentro da agência espacial europeia para que a gente possa identificar a probabilidade de óleo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês e eu peço desculpas pelo tempo mas vou tentar ser um pouco mais mais rápido do que eu já falo então vocês vão ter que lidar com isso tá tranquilo tá tranquilo Luiz mas o mais claro eu tentei dar uma introdução um pouco mais longa para eu poder poder encaixar obrigado Paulo então assim tudo isso se concebeu em 2018 eu acabei aprovando um projeto universal em 2018 para pensar no sistema de detecção de manchas de óleo para a bacia de Cumuruxa Tiba para quem não conhece a bacia de Cumuruxa Tiba ela está entre o Espírito Santo e o Sul da Bahia ela é uma foi uma bacia que foi liberada para exploração de petróleo no ano de 2013 ou seja se iniciou o processo exploratório abriu-se o leilão para exploração só que ela só está dentro dessa bacia está o Parque Nacional dos Abrólios o maior parque de biodiversidade da América Latina e talvez de boa parte do mundo deve estar entre os cinco maiores parques de biodiversidade do mundo ele era uma área biologicamente altamente vulnerável então foi um dos nossos objetivos pensar em criar um sistema de proteção ou de detecção principalmente para essa região porque a partir do momento que se começa a explorar vai ter vazamentos vai ter problemas associados a isso e aí é óbvio com o evento ocorrido em 2019 vieram mais dois editais que nós acabamos nos organizando junto com o INCT do Gás e do Petróleo para poder mandar projetos e ampliar isso trazer mais dinheiro para a ideia e a gente tentar de alguma forma criar um pouco mais um pouco mais de informação a respeito disso então foi uma uma ideia concebida a partir de um projeto e a gente conseguiu ampliar a partir daí então inicialmente o objetivo era desenvolver um sistema de identificação direcionado para o Muro Xativa que era uma bacia digamos assim vulnerável ambientalmente e atualmente o Rios ele é um código computacional que ele busca ao longo de toda a zona econômica exclusiva a possibilidade de alguma imagem de radar dentro dessa área e que a gente possa buscar se existe ou não a probabilidade de óleo antes disso tudo eu coloquei só um porém aqui com relação a nossas bases de dados e tudo mais e hoje a gente tem uma grande vantagem eu costumo falar para os meus alunos para todos que estão estudando agora cara tu está na melhor fase da vida todos os dados em suma maioria estão disponíveis de alguma forma gratuitamente ou seja tu quer aprender a programar tem dados disponíveis num determinado formato vai ter como tu trabalhar pô quero trabalhar com GIS quero trabalhar com programação quero criar uma base de dados sobre um determinado informação tem muita informação na internet então assim esse é meu é meu portfólio para dizer para a nova geração aproveitem vocês estão vivendo a geração com maior número de informações disponíveis na internet a gente não sabe até quando pode-se ter restrições financeiras daqui uns dias eles começam a cobrar alguns formatos mas ainda se tem uma cultura muito grande de código aberto promulgação de informação cara joga o máximo que tu puder e vocês precisam aprender a buscar na internet as bases de dados elas estão lá e a gente está aqui como professor para te levar isso de alguma forma então vamos lá dentro das nossas rotinas hoje como que a gente começou a conceber o Rios hoje a linguagem do momento e todo mundo fala é Python ela tem uma capacidade muito boa de integrar interface web com interface de processamento de dados com dados de Fortran com rotinas pré-programáveis então ela acabou sendo a nossa linguagem base o Rios está todo escrito hoje em Python ele está disponível no GitHub a gente tem um código base que a gente utiliza como testador digamos assim a gente acabou de criar um Docker que é meio que um executável que tu consegue executar e testar o código para ver se na tua imagem do Sentinel ela tem a possibilidade de olho ou não tá a gente tem um catálogo de imagens hoje que ele está praticamente todo direcionado para a gente espacial europeia porque sabendo que nós estamos no Brasil a gente tem restrições financeiras hoje a nossa maior base de dados free gratuitos disponíveis é a ESA a ESA oferece todos os dados do Sentinel ou boa parte dos dados do Sentinel de forma gratuita para nós então está lá no portal deles no Sci-Hub o que a gente fez a gente foi atrás da internet foi atrás em várias fontes para tentar buscar quais os derramamentos de óleo a níveis mundiais desde 2014 que foi o lançamento do Sentinel 1 o primeiro satélite da né voltado para o radar para dados de censuramento remoto por radar então com base nesses dados a gente buscou hoje a gente está com um banco de dados de 22 imagens de derramamento de óleo no qual a gente utiliza ela para treinar o nosso algoritmo os nossos algoritmos de uma forma digamos assim dinâmica o próprio Rios inicialmente ele começou com uma ideia praticamente exclusiva para o nordeste depois nós ampliamos um pouco mais do sudeste até o norte e atualmente o nosso código ele busca dentro da zona econômica exclusiva que significa da costa até 200 milhas náuticas do Oiapoque ao Chuí literalmente lá do Amapá até o Rio Grande do Sul se existir alguma imagem Sentinel 1 disponível dentro da nossa área de ZE a gente busca essa imagem e calcula a probabilidade de óleo dentro desse sistema então hoje a nossa proposta de código ela parte do princípio de um banco de dados do Sentinel a gente faz alguns pré-processamentos dentro do sistema SNAP GPT que é o software da ESA a partir daí a gente joga para o Rios para ele ver a probabilidade de ocorrência de óleo se houver a probabilidade de óleo a gente gera um gráfico nos mostrando a probabilidade dessa ocorrência de óleo a gente baixa dados de vento temperatura salinidade clorofila corrente por quê? porque lembra naquela figurinha que eu mostrei para vocês de solubilidade do óleo como que o óleo trabalha então tudo isso daí acaba influenciando na possibilidade de não é só identificar o óleo para onde que o óleo vai como é que ele vai se comportar será que ele é clorofila será que ele é óleo mesmo? não sei então todas essas informações elas são concatenadas e a gente recebe um warning que é um e-mail com todas essas informações nos mostrando o que que existe junto com a probabilidade de óleo então a gente usa dados do Sentinel eu não vou entrar em detalhes aqui com relação a isso só os dados que a gente usa eu já acabei falando para vocês o sistema pega a imagem do Sentinel e ele faz uma espécie de setorização ou segmentação da imagem por quê? o que que isso faz? essa setorização ela pega a minha imagem e como eu já sei que a característica do óleo é uma mancha escura eu acabo analisando dentro da minha imagem a probabilidade de existir uma mancha escura ou não então essa setorização ou linearização que a gente chama é bom me veio uma imagem do Sentinel tem alguma imagem com tons mais escuros e a gente escolhe um valor que a gente a partir dali a gente considera tão escuro aí a imagem diz sim tem bom com base nisso a gente setoriza vê o tamanho dessa imagem e fala bom guarda essa imagem aqui que o nosso código vai analisar ela pra quê? pra que eu não fique analisando todas as imagens sem que não exista uma probabilidade mínima de ocorrência com relação ao código o que que a gente teve? óbvio que isso daqui são dados iniciais do nosso código do Rios a gente pegou uma quantidade de imagens que a gente tinha com óleo certo? e a partir dali a gente equalizou ao menor nível de dados que a gente tinha e criou uma margem igualitária pra treinamento do nosso código com base nessa base igualitária a gente mostrou pro código ó treine aí e veja a probabilidade de ocorrências e quais são os atributos que nós vamos usar pra classificação de óleo então a partir dessa separação e setorização da imagem pra cada imagem que a gente escolheu a gente criou uma margem de atributos classificadores e aí tem toda uma ideia de como funciona o atributo como que é o cálculo de atributo eu não vou entrar nisso daqui porque isso daqui são detalhes do código é apenas uma representação técnica de como que a gente faz o limiar adaptativo pra achar uma mancha escura e como que a gente passa pra segmentação da imagem a partir de uma mancha escura e pra identificação de atributos no modelo atual do nosso código a gente tá trabalhando com três classificadores um deles dois deles de rede neural e um deles com base em atributos e o que que são esses atributos a gente começou com uma ideia de dezenove de quarenta e dois atributos dezenove deles estatísticos cinco de geometria fractal cinco de forma cinco de nove de textura e quatro de gradiente com base nesses atributos a gente identificou a probabilidade desses atributos separarem essa mancha escura de outros alvos e aí a gente fez várias análises aí a partir dali com base no gradiente intensidade shape desvio padrão média e outros valores associados a cada uma dessas manchas escuras o que que a gente fez a partir daí a gente viu que vários atributos eles meio que se batiam na mesma informação eles informavam a mesma coisa então desses quarenta e dois atributos a gente selecionou dezenove com base numa matriz de correlação o que que é essa matriz de correlação é uma matriz que me diz como quanto que cada um desses atributos está mostrando a mesma coisa que outros atributos então é basicamente isso de forma bem grosseira e aí a partir desses atributos a gente descobriu que apenas 11 deles nos davam informações realmente significativas a partir de um determinado tempo digamos assim de teste de classificação esses nossos 11 atributos eles foram divididos em dois tipos um só para testar a classificação de óleo e outro para testar sete tipos ou sete classes de álbuns diferentes nesse de detecção de óleo a gente chegou numa probabilidade de 93% de acerto nos estudos de óleo que a gente acabou apresentando para ele e aí tem alguns dados as classes principais que a gente acabou trabalhando no outro algoritmo foi óleo oceano terreno fito chuva e vento que esses são os principais atributos para cada um deles que acabaram se mostrando mais relevantes para a gente poder identificar e por último a gente tem um bloco de classificação baseado em florestas randômicas que é um algoritmo de aprendizado supervisionada no qual eu falei para ele bom pega esses 11 atributos aqui que eu utilizei para a classificação treina e a partir desse código de florestas randômicas me diga a probabilidade de me encontrar esse álbum final aqui então ele combina árvores de decisão fazendo com que esses modelos de aprendizado aumentem ou melhorem o meu resultado geral que o meu resultado final a grande vantagem desse algoritmo inicialmente quando a gente desenvolveu ele lá em 2019 para 2020 foi que ele utilizava um número de imagens testes muito menores por quê? porque quando a gente começava a trabalhar com redes neurais e outros tipos de classificadores segmentadores eles exigiam um número amostral muito grande então a gente acabou trabalhando isso e uma das grandes vantagens é que ele podia ser utilizado tanto para a tarefa de classificação quanto para a regressão para a identificação do alvo posteriormente e aí aqui eu tenho alguns exemplos do meu classificador de sete classes que era para óleo biofilme chuva vento oceano navio e terreno então se vocês olharem aqui nós temos por exemplo dentro de um bloco de classificação eu tinha óleo que está classificado aqui em vermelho e eu tinha um navio dá para ver um pontinho branco aqui na ponta que foi marcado também dentro do meu mar de classes assim como a gente tem exemplos dos casos de vento e chuva e outro exemplo de chuva propriamente dito então são casos que a gente consegue identificar e usar o classificador bom Felipe mas por que vocês não usam o classificador de sete classes porque em geral o que a gente aprendeu ou viu é que esses algoritmos de treinamento quanto mais alvos eu dou para ele a tendência que eu tenho a reduzir a minha eficácia de classificação porque ele acaba participando e participando enxergando o número de alvos maiores e ele tem mais coisas para aprender é um pouco simplório o que eu estou falando mas é bem mais complexo que isso mas enfim a gente acabou aqui tem só uma representação de como aparece a nossa matriz de classificação dentro da imagem de óleo e aqui o nosso próprio algoritmo classificador que ele virou um sistema classificador ou óleo ou não óleo e aí a gente cria uma matriz de probabilidade para que ele saia no rios ao final nos dizendo ó existe x por cento de probabilidade de óleo nessa região aqui tem um exemplo de um derramamento de óleo no qual a gente aplicou o algoritmo classificador e como que ele mostra para a gente a probabilidade de óleo assim como uma matriz de probabilidade de óleo sobre uma área de vento e como que ele classifica isso de alguma forma assim como um caso de chuva para ele poder mostrar bom Felipe então teu algoritmo é perfeito ele funciona não tem vários casos que eu tenho lookalikes muito parecidos com óleo que ele acaba criando uma probabilidade muito boa de óleo e não óleo óbvio que a gente coloca aqui alguns dos nossos melhores exemplos que são os exemplos de classificação propriamente dito e como essas matrizes de alguma forma elas acabam identificando o óleo ou não óleo esse daqui é a nossa saída do rios quando a gente recebe um warning por exemplo esse é um caso clássico de não warning ou seja não deveria ocorrer ou seja eu tenho a minha imagem original de radar eu tenho meu algoritmo não me dando a probabilidade maior ou menor de óleo só que junto com essa informação eu tenho dado de vento para eu saber por exemplo se a minha condição de vento é uma condição de vento menor para eu poder saber se aquilo ali realmente é um óleo ou é uma baixa de vento nesse caso a gente vê que tem um caso de vento bastante intenso acima de 6 a 8 metros por segundo tem um trabalho muito bom do Fingas que ele mostra para a gente quais as intensidades de vento são as ideais e a gente sabe que entre 3 e 6 a 7 metros por segundo é onde a gente tem a melhor taxa de classificação valores acima também geram rugosidade no oceano mas geralmente abaixo de 3 metros por segundo eu acabo tendo espelho d'água e existe a probabilidade de eu criar um falso positivo então por isso que a gente acaba botando wind speed aqui na nossa variável wind stress é a mesma coisa só que o que acontece imagine que assim o vento está soprando na superfície wind stress é o quanto esse vento é capaz de causar estresse turbulento na superfície da água ou seja o quanto que esse vento realmente cria turbulência na água isso faz com que eu enxergue a probabilidade da ocorrência de uma lâmina de água maior ou de algo rugoso turbulento dentro da minha região temperatura ela não influencia tanto mas é importante para eu saber por quê porque de acordo com a temperatura eu consigo saber se a solubilidade do óleo ela vai ocorrer de forma maior ou menor se eu vou ter características oceanográficas que vão influenciar nessa minha solubilidade por quê porque esses dados são importantes na hora que eu faço uma simulação com o modelo numérico eu saber se a temperatura está maior ou menor também vai ter influência na solubilidade desse meu óleo junto com isso eu tenho dados de corrente para eu saber para onde que o meu óleo está indo se for realmente o derrame de óleo aqui aonde que esse óleo vai parar qual é a salinidade qual é a temperatura do oceano então tudo isso acaba sendo uma informação digamos assim complementar para que eu consiga entender então o processo de derramamento de óleo é um processo extremamente complexo então não é só detectar não é tão fácil detectar eu preciso criar condições para que o meu usuário faça isso e quando a gente explica derramamento de óleo para as pessoas principalmente para um quadro técnico ou para um quadro governamental que vai nos procurar para perguntar bom Felipe o teu sistema funciona calma o operador ele nunca vai ser tirado de função não existe sistema perfeito não existe sistema classificador vocês viram que existem vários processos que envolvem a identificação do óleo e para que eu consiga fazer com que essa identificação ocorra de forma eficaz o final desse processo sempre vai ser humano sempre vai ser um observador analisando todas as condições e me mostrando isso de alguma forma eficaz então assim a partir dali a gente pode criar um modelo de dispersão de óleo então tem uma alta probabilidade de óleo aqui bom beleza o meu observador foi lá e disse olha existe uma possibilidade de sucer óleo entre uma plataforma ali perto ou tem um navio ali perto como que eu posso pegar essa informação bom eu posso colocar o meu modelo numérico para fazer uma dispersão ou uma simulação de uma dispersão de óleo a partir dali então eu tenho o meu ponto de interesse eu tenho a minha área de interesse eu marco ali e eu crio uma simulação a partir dali para eu poder tentar entender bom se ocorrer um derramamento onde eu posso direcionar minha busca por quê? porque quando envolve IBAMA quando envolve marinha quando envolve aeronáutica envolvem mecanismos de busca e quando é bescanismos desculpa quando são mecanismos de busca dentro do oceano lembrem é uma área gigantesca só para quem já teve embarcado para quem já entrou num barco e já navegou sabe o quão longe é chegar em algum lugar e não é diferente com aviação eu tenho que fazer uma busca numa área muito grande então se eu puder auxiliar e direcionar a minha equipe técnica a minha equipe de campo dentro de uma determinada ideia isso vai facilitar com que eu consiga produzir isso tá? eu tenho alguns esse perdão esse peraí um pouquinho só deixa eu alternar minha tela só para vocês não eu cliquei errado aqui aqui a gente teve alguns alguns artigos aqui que foram publicados com relação a todo esse processo inicial nosso a gente já está com com mais cinco artigos publicados a partir dessa ideia aqui então de 2018 a 2020 21 a gente conseguiu publicar alguns artigos a gente já teve vários outros trabalhos publicados em cima dessa ideia e a gente hoje está com outros artigos submetidos voltados para a rede neural com novas técnicas de classificação então assim para a gente poder dizer que o nosso sistema funcionou a gente precisou passar por uma base científica acadêmica extremamente complexa publicar cientificamente para eles olharem e falarem não, ó o que eles estão falando está embasado tecnicamente então não é só gerar criar condição e falar como ela funciona bom academicamente para eu poder provar isso eu preciso criar alguns artigos a partir daí hoje graças a Deus nós já estamos com quase oito artigos publicados aí submetidos dentro dessa ideia então nós estamos avançando com base nesse sistema básico de rede neural a gente hoje está migrando para o sistema de redes neurais convolucionais o que são as redes neurais convolucionais elas são tudo o que vocês estão vendo hoje de aí chat GPT sistema do Facebook tudo que envolve inteligência artificial ou gravação identificação de padrões dentro da internet cara quando tu tem uma quando tu recebe uma sugestão de propaganda no Facebook uma sugestão do Google o que que acontece essa sugestão ela é trabalhada com base na experiência do usuário ou seja ela buscou as informações do usuário para saber onde é que o Felipe clica predominantemente quais são as cores que o Felipe gosta para clicar no anúncio onde qual é a posição da tela que o Felipe gosta qual é o tipo de anúncio que o Felipe tem com base nas compras dele tudo isso hoje está desenvolvido em base de rede neural convolucional e não foi diferente para a detecção de óleo se migrou praticamente hoje todos os trabalhos são voltados para redes neurais e como essas redes neurais trabalham a rede neural convolucionada ela é um tipo especializado de rede neural de aprendizado profundo no qual ela simplesmente aplica múltiplas filtros digamos assim matrizes de camadas para entender um determinado padrão ela identifica padrões então a partir de um determinado alvo ela busca um padrão e com base nesse padrão ela estima a probabilidade dela identificar um determinado alvo em outras condições e aí a gente vai migrando então hoje a gente está com um conjunto de dados como eu falei para vocês de 22 imagens só que a gente tem uma grande vantagem hoje não se trabalha mais com redes neurais convolucionais com imagem inteira se faz recortes porque eu posso fazer bets como a gente chama o pacote de treinamento treinamentos menores então eu consigo por exemplo numa imagem de óleo grande como está mostrando aqui eu consigo subdividir ela em vários pacotes menores por quê? porque se eu parasse para pensar como 22 imagens de treinamento uma rede neural normal ela começa a trabalhar em torno de mil duas mil imagens a partir daí ela começa a ter um número amostral que seja significativo e aí eu vou voltar para vocês ali atrás na parte de por que a gente usou random forest no nosso primeiro algoritmo classificador porque quando a gente começou a trabalhar o número amostral que a gente tinha de imagens era muito pequena e mesmo que a gente use uma técnica que chama image augmentation o image augmentation é como se eu pegasse a minha sei lá essa caneta aqui nessa posição ela é uma mancha de óleo eu rotaciono ela e ela passa a ser uma nova mancha de óleo porque matricialmente agora ela tem outras características só que mesmo que eu fizesse isso lá atrás porque eu tinha um número amostral muito pequeno vocês viram eu tinha 500 imagens no total quando eu comecei a aumentar o banco de dados aqui e a gente começou a ganhar mais imagens a gente possibilitou começar a ter um número amostral passível de ser usado por redes neurais e aí a gente começou a fazer recortes da mesma imagem hoje eu acabei de conversar com o meu aluno ali a gente está com 22 imagens de óleo quando a gente cria o augmentation eu tenho 26 mil imagens de óleo então imagine assim de 22 imagens grandes quando eu separo ela em batchs ou pacotes de 64 pixels por 64 pixels e eu crio o augmentation eu consigo rotacionar isso e criar 26 mil amostras para eu poder treinar ela e treinar na rede neural então se ela podia começar com mil dois mil hoje eu estou dando um monte de exemplos para ela e a tendência é que ela chegue em uma qualidade cada vez maior então esse foi o motivo que nos possibilitou chegar cada vez mais dentro da rede neural e começar ultimamente a trabalhar com redes neurais aqui tem um exemplo para vocês de como que é uma imagem e como que ela é rotacionada então se vocês imaginarem a imagem original o augmentation ele rotaciona a imagem e ela vira outra mancha de óleo vocês conseguem entender ela se torna um padrão completamente diferente daquilo que ele tinha aprendido lá no começo então sim é um novo exemplo de óleo que ele pode aprender que aquilo ali é óleo então é uma forma da gente poder trabalhar isso de uma forma cada vez mais ampla e aí dentro de um treinamento de uma rede neural a própria Isis sabe disso é um treinamento exaustivo de treinar ver a curácia ver a precisão o quanto que as métricas de precisão estão mostrando se a minha rede neural está treinando bem ou não a gente vem há um ano treinando as nossas redes neurais para poder operacionalizar ela há uma semana atrás a gente conseguiu operacionalizar nossas redes neurais então assim é um processo longo no qual a gente vai olhando esses valores para poder entender ao longo de um treinamento para treinar as épocas de treinamento que são ciclos de treinamento da rede neural para que eu possa ao final ter uma imagem ter uma marcação de probabilidade eu ter um rótulo e o meu modelo me dizer o que é que a gente marcou e aí eu vou dar um exemplo para vocês vocês vejam o quão incrível essa tecnologia aqui essa é a minha imagem certo esse daqui é uma digamos assim uma estimativa da onde que é a minha imagem certo como a gente tem uma linearidade que a gente chama uma área que a gente quer que a rede aprenda então vamos lá a minha imagem ela está eu tenho uma imagem original eu vejo que o óleo está nessa região aqui só que eu não quero pegar uma região de transição porque essa região de transição ela pode pegar pixels ou valores mais próximos do oceano do que do óleo então o que a gente faz a gente acaba criando um rótulo mais aonde a gente tem mais certeza do que que é óleo e aí com base nesse rótulo a rede neural ela é treinada com o que está os valores de pixels que estão aqui que estão dentro desse rótulo tudo que está dentro do rótulo ele aprende tudo que está fora só que ao final depois de treinado olha o que a rede me mostra ela automaticamente entende que essa região de borda também é óleo então ela acaba fazendo uma marcação muito interessante então mesmo que a gente marque uma região para ela treinar mais dentro da mancha de óleo ela automaticamente ela consegue aprender que as regiões de transição também são interessantes e aí aí é aí é a alegria de vamos lá de nerd como diz aí a alegria de quem está trabalhando de quem está treinando o modelo e poder ver que ele chega nesses resultados então hoje para a gente fechar aqui mais ou menos a apresentação o que que a gente tem a gente tem o Rios com o classificador de Randall Forest a gente tem um classificador de UNET que é essa rede neural que eu trabalhei para vocês tem uma outra rede neural chamada UNET-R que a gente está treinando ela e está quase para operacionalizar ela é ainda mais efetiva do que a própria UNET ela tem uma área de segmentação que ela consegue aprender de forma digamos assim mais direta o que que significa tem um sistema de RESNET que diferente desse segmentador que ele mapeia direitinho ele é parecido com o sistema de Randall Forest ele me dá uma probabilidade não é probabilidade de ocorrência ele me dá ó tem óleo ou não tem a gente pegou uma rede de RESNET e também treinou ela para tentar me dizer ó com base no Randall Forest o Randall Forest mostrou que tem óleo a UNET também mostrou ó a RESNET está dizendo que tem então é mais um sinal dentro do nosso classificador para dizer ó gente tem uma alta probabilidade disso daqui ser óleo analisem todos os outros outputs façam análise visual que é importante a gente criar isso daqui e aí tem um ponto que é o próximo ponto que a gente hoje eu estava conversando com um aluno e com outro pesquisador do nosso grupo que é a gente está propondo uma interface tipo Google Earth mas online no qual a partir do momento que eu recebi esse óleo eu consiga abrir o navegador e eu olhar aonde que está essa imagem quais são eu ativar né lâminas me mostrando qual é a corrente naquela região qual é a probabilidade de óleo o que que tem dentro daquela região de clorofila qual é a temperatura salinidade então criar uma interface gráfica para que eu não receba isso por e-mail mas para que eu possa enxergar isso tudo dentro de uma de uma de uma interface digamos assim de usuário de forma muito mais clara para que o meu usuário possa não só saber que tem warning mas saber aonde que é tem noção espacial quais são as referências espaciais dessa mancha ela está próximo da costa longe tudo isso acaba nos facilitando digamos assim para tomada de decisão gente duas uma hora e pouquinho eu peço desculpas porque foi uma introdução com relação a a questão a questão de como como organizar as ideias mas eu quis dar uma introduçãozinha de radar para não só falar sobre o meu trabalho por favor fiquem à vontade desculpa a missa que eu acabei rezando mas fiquem à vontade para perguntas excelente Luiz muito bom pessoal dúvidas eu tenho só uma pequena dúvida aqui Luiz qual é o tempo que você leva para a tomada de decisão baseado nessa sua solução aí vamos dizer assim houve um vazamento e aí quanto tempo você estima que tenha uma informação trate essa informação e emita um posicionamento para a decisão a gente a gente tem um ponto Paulo que é muito importante e aí são as dificuldades de se trabalhar com censuramento remoto tem que lembrar que a gente trabalha com um sistema gratuito óbvio que hoje o sistema o Ministério da Defesa tem algumas parcerias principalmente com a Agência Espacial Europeia com a NASA para ter alguns satélites mas eles têm algumas prioridades de recebimento de informações digamos assim hoje a gente está num projeto que a gente consegue receber algumas informações mas são informações que chegam de forma quase que coletiva tem um grande problema por quê? dois pontos o primeiro ponto chama-se resolução temporal o que é a resolução temporal do satélite? é o tempo que ele demora para voltar ao mesmo ponto certo? hoje o sistema Sentinel o mesmo satélite ele demora 12 dias para voltar e imaginar o mesmo ponto como são dois satélites com órbitas síncronas de 6 dias ou seja 12 dias um passa hoje daqui a 6 dias o outro vai passar daqui a 12 dias o primeiro passou de novo então eu tenho uma repetibilidade de ciclo de 6 dias primeiro ponto então eu tenho a questão da resolução temporal se acontecer um acidente hoje o que que acontece eu preciso esperar que o meu satélite faça a volta e que ele volte daqui a 6 dias não vai ser daqui a 12 dias ele mas daqui a 6 dias ele vai passar de novo então a gente depende desse ciclo certo? isso é inevitável e não tem como a gente fazer o sistema Cosmo Skymed eles já estavam eles já estão com uma constelação de 4 satélites eu não sei se eles já aumentaram eram para se tornar 8 mas eu não sei se tornaram qual que é a vantagem quanto maior o número de satélites reduz esse espaço entre uma aquisição e outra e me dá uma tomada de decisão mais rápida beleza? primeiro ponto qual que é o segundo? a gente tem um delay de aproximadamente 24 horas o que é esse delay? a imagem vem do satélite ela não vem direto e cai no sistema da ESA ela é toda processada e após esse processamento ela fica disponível em torno de 24 horas 24 a 48 horas mas geralmente é nesse período entre 24 e 48 horas ela se torna disponível para nós então se ela se torna disponível deixa eu só fazer pausar minha apresentação aqui que eu consigo colocar de frente eu fico com a câmera de frente para não ficar falando de lado agora sim com esse delay de 24 horas o meu sistema ele entra automaticamente se a imagem chegou ele vai começar ele roda duas vezes ao dia às seis da manhã e às seis da noite da tarde e aí ele vai buscar a possibilidade de existir alguma imagem são em torno de bote aí uma hora para ele fazer essa busca em toda a imagem fazer a classificação da imagem se ela estiver disponível então hoje o meu warning ele vem primeiro na iminência de ter uma imagem para a área que a gente quer e se a gente abrir o Sci-Hub a gente vai ver que por questão estratégica e aí é bem estratégica não existe imagem de forma contínua no globo terrestre existem algumas áreas específicas porque isso significa gasto de volume de dados e volume financeiro para a própria ESA então ela busca muitas imagens são voltadas na área de exploração do Brasil principalmente aí bote aí do Rio Grande do Norte até abaixo de São Paulo essa é a área predominante de busca deles então se a gente entrar no Sci-Hub hoje a gente vai ver que a predominância de dados está nessa região mas então eu tenho um ciclo de seis dias para saber se buscou a imagem que eu queria e eu ainda tenho um dia de delay que é o tempo de processamento para a ESA me disponibilizar esse dado gratuitamente então são sete dias que eu vou ter que esperar dado se acontecer o derramamento é um processo mas faz parte do processo técnico não depende de mim o meu sistema em duas horas ele me dá no máximo uma hora e meia duas horas eu tenho a probabilidade de olhar ou não mas eu dependo disso entendeu legal dúvidas pessoal gente fiquem à vontade agora é hora eu comecei uma missa aqui muito legal eu tenho várias tá mas assim eu vou selecionar aqui porque depois a gente pode continuar a discussão eu não tenho algumas dúvidas tá Luiz e quando você mostrou lá aquele classificador dos sete de sete classes né e aí você na verdade e aí depois você mostrou uma imagem que tinha nela várias possibilidades né aqui é óleo aqui é navio aqui é oceano enfim então pelo que eu entendi você classifica você divide a imagem grande em blocos de 64 por 64 o Randall Forest ele faz 512 por 512 na época a gente treinou com bets maiores tá certo o 64 por 64 é o do é o da Unet a gente fez blocos de 512 por 512 e aí em cada um deles ele vê a probabilidade de ocorrência de algum desses autos mas a ideia é que a partir do momento que você constrói o rótulo que aí você mostrou aí eu tô misturando as coisas todas tá mas assim porque eu acho que deve ter conexão agora é a hora pra perguntar você mostrou o rótulo aí tem um tem um rótulo e tem um outro nome lá marcador sim aí o marcador ele é mais parecido com a imagem real mas aí você cria um rótulo que é mais deixa eu compartilhar deixa eu compartilhar contigo que aí tu consegue me mostrar vai ficar mais fácil vamos lá aqui deixa eu abrir a apresentação desculpa que tá dando é só o tempo de eu abrir aqui a apresentação deixa eu jogar pra cá que daí fica mais fácil deixa eu abrir a apresentação me diga qual dos slides que tu tá falando foi mais esse do marcador mais no final né é bem no finalzinho aqui ó um desses esse daqui que era o de sete classes é não era essa imagem que eu tava pensando das sete classes não é mas eu acho que tem conexão porque é mais ou menos a mesma coisa só que vocês estão usando modelos diferentes e aí fazem os batches diferentes mas assim a ideia hoje a gente não usa sete classes é a gente usa só esse daqui mesmo só esse daqui ó que é o de óleo e não óleo então dentro da minha imagem o Ranon Forest ele calcula a probabilidade de ocorrência de óleo dentro dessa região certo é só óleo e não óleo não tem acesso só óleo e não óleo por quê? porque a gente viu inclusive nas outras referências que quando eu começo a colocar a Lucalaic e tudo mais o desempenho do meu do meu algoritmo ele tende a cair e aí a gente falou quer saber nosso objetivo é óleo não vamos ficar ensinando ele outras coisas que ele é bicicleta ele não tem que aprender carro ele tem que saber o que é bicicleta e aí fomos mais ou menos nessa linha de raciocínio certo agora do marcador que tem um rótulo é lá mais no final vamos ver desses daqui dos marcadores esses mais qual deles? esse já é o seguinte talvez antes vai me dizendo aonde tu achar vai aqui 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 não cadê? aqui esse daqui ou esse daqui vamos ver aqui ele tem os rótulos cada um deles óleo, oceano, biofio quando você falou que a região de borda acabou sendo interessante que apesar de você dar o rótulo mais a figura do rótulo era mais discrepante só tinha duas cores na figura do rótulo na do marcador a gente observava outras cores ali na região de borda e que apesar de você passar o rótulo o que ele devolvia era algo parecido com o marcador acho que pode deixar para um outro um outro momento aí para não tomar tanto tempo agora eu tenho uma outra dúvida que é a seguinte vocês usam temperatura salinidade informações de vento de corrente isso entra no modelo de machine learning ou é algo que é superposto eu tenho machine learning e isso também não isso é operacional porque é mais ou menos aquilo que eu tinha que eu tinha comentado é decisão final do usuário por quê porque por exemplo não tem como o o que eu estou tentando fazer hoje nem é no machine learning porque não tem por que colocar no aprendizado de máquina o que a gente está fazendo é por exemplo corofila o nosso maior número de lookalikes que é os falsos positivos eles estão voltados para onde eles estão voltados para deixa eu só fechar aqui jogar vocês para cá que aí fica mais fácil para mim deixa eu parar o compartilhamento aí o nosso maior número de lookalikes hoje eles estão dentro da área de de clorofila é produtividade primária literalmente é muito fitoplancton criando muita muita clorofila e acaba que eu 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 acaba criando uma literalmente uma película de óleo de fitoplancton principalmente na região de abróleos só que esse é o nosso marcador mais fácil de identificar porque eu tenho dado de satélite eu tenho dado de modelo e ele acaba me mostrando isso porque o dado de modelo usa o dado de satélite então eu tenho duas informações que me dizem ó tem altíssima concentração de fitoplancton aqui então por exemplo se o meu modelo em algum momento ele achar uma mancha naquela região o meu objetivo é bom pegue essa mancha pegue o dado de clorofila tudo que tiver alta concentração de clorofila vira 1 e tudo que não tiver vira 0 multiplica pela aquela saída do modelo pela saída da probabilidade de óleo e me diz em algum momento naquela probabilidade de óleo eu vou ter um valor 1 lá eu vou ter um valor maior do que 1 significa que bom eu achei óleo onde tem uma alta probabilidade de clorofila então esse é o meu marcador mais fácil é onde eu consigo mapear só que todas essas informações elas não são para o machine learning elas são para o meu usuário poder olhar e ver aquilo ali ó cara eu tenho alta concentração de clorofila ali é bem provável que aquilo não seja óleo pode ser? pode qual a probabilidade? baixíssima então acaba sendo meio que um um delimitador para eu saber se é óleo ou não então é mais operacional por isso que eu falo sempre a experiência usuário ela tem que ser a última sempre certo e uma última dúvida assim mais operacional é vocês a ideia é pegar cada betzinho ou 1512 1512 ou 64 64 e aí é o pixel que é classificado né se tem aquele pixel tem ou não tem óleo aí tem duas separações que eu quero que eu quero te contar o sistema random forest ele trabalha com um grupo de 512 por 512 por que que a gente migrou para a UNET um outro fator que é muito importante que a UNET ela não classifica em bets é apesar dela ser treinada em 64 por 64 ela identifica pixels e no final ela me dá a mancha em pixels e aí esse é um dos motivos que hoje o random forest ele está funcional ele é um dos nossos classificadores mas a gente direcionou para a UNET por quê? porque a saída da UNET é área de pixel como eu conheço a área de pixel eu tenho sei lá 500 pixels com óleo desses 500 pixels com óleo qual que vai ser o ponto que eu quero analisar bom 500 pixels vezes a área de cada pixel olha eu tenho uma mancha de óleo com tanto e esse é o grande desafio é estimar a probabilidade de uma mancha de óleo qual o tamanho dela e existe um cálculo que a gente está querendo aplicar agora que a ESA usa que é com base na área qual a espessura do filme de óleo e eu consigo ter uma estimativa de volume é uma viagem muito grande mas dá para aplicar iremos fazer isso mas dá para detectar a espessura pelo sinal? o pior é que eles conseguem o pior é que eles não dá para dizer 100% mas eles fazem um cálculo de probabilidade sim fiquei apavorado quando eu vi isso é incrível eles te dão um derrame de óleo com base no tamanho e considerando por exemplo tal óleo deve ter uma viscosidade tal ela cria uma mancha com tal densidade e aí é muito doido mas acontece então dá para fazer e aí a vantagem da gente trabalhar com esses segmentadores é que os segmentadores eles nos dão área eles nos dão uma segmentação mais em pixels então aí está sendo um grande passo só que ao mesmo tempo todo esse código que está desenvolvendo com a equipe ele vai muito junto com a nossa ideia de trabalho do Random Forest mesmo que ele seja um classificador de existe ou não existe para nós é mais uma flag para dizer ó se liga é mais um código que está nos dizendo que tem probabilidade de óleo cara são como se diz assim um acham dois questionam três tem certeza se nós tiver cinco classificadores ó tem uma alta probabilidade de óleo lá abre o óleo lá porque os classificadores estão todos eles mostrando que ele pode ser óleo é mas assim eu agora estou percebendo a importância de você saber a localização né do óleo na imagem então talvez a gente com certeza vai continuar nessa linha aí que é mais parecida com a do Random Forest que vocês desenvolveram mas também tentar visualizar uma outra forma mais alinhada com o que vocês estão fazendo para também aproveitar essa oportunidade de treinar os modelos daqui né com outras enfim nessa ideia aí de você classificar o pixel e não e aí realmente as as CNNs redes neurais para o flip learning né aí faz sentido porque o volume de dados é aumenta né muito bastante um aluno meu outro aluno ele colocou aqui ó ele até compartilhou com a gente tem outras duas redes que são muito interessantes uma delas é é uma própria que o Facebook usa e ele até comentou aqui que a Sun e a Persan que elas são redes genéricas de focalizáveis ela identifica por padrão também é outra rede legal a gente quer começar a treinar esse meu aluno é muito bom porque ele vai pegando essas ideias conforme ele vai lendo e ele vai jogando pra gente hoje ele achou uma pré-treinada de fine turning também que identifica padrões de uma forma muito legal só que é padrões desde desenho até uma fotografia ou qualquer imagem na verdade ela consegue identificar padrões com vários tipos de de correlações e a ideia é que a gente comece a aplicar cada vez mais essas redes e aí vamos treinando a gente vai treinando junto um grupo que treinou uma e se a gente tiver tudo em Python vai indo né então eu acho que esse é o mais legal a gente trocando ideias em relação a isso é eu não vou perguntar mais nada não vou só assim fazer um último comentário que é interessante né tanto a pergunta que Paulo fez e também os comentários que você fez mais para o final da apresentação em termos a tomada de decisão o operador é que está lá no final ponto e que vai ter que de fato decidir e assim essa ideia de que tudo isso está no todas essas coisas que a gente está fazendo que vocês estão fazendo aí está dentro de um contexto de risco né de análise de risco então há uma primeiro você previne né a ideia é que não tenha derramamento de óleo mas vai ter né então no momento que tem fica feliz com o derramamento no momento que tem aí tem que detectar rápido e se você detecta rápido oi Paulo fala não não perfeito perfeito essa colocação é no momento que você detecta detecta né que tem que ser rápido aí você viabiliza e possibilita né uma ação rápida né mas aí tem toda a questão que você falou da depende tem tantos dias aí que a gente precisa confirmar tem a questão né de quem vai pra lá enfim mas assim pelo menos a gente tá detectando rápido então a gente tá contribuindo aí pra pra uma mitigação é frente ao que a gente tem né Isis a gente tá só que é mais legal até pra pra gurizada que tá tá nos acompanhando aqui é que cara a gente tá trabalhando e aí é bem legal mesmo Isis a gente tem que bater nessa tela que a gente tá trabalhando que é de mais moderna a gente tá trabalhando a gente tá batendo um parelho com a Europa a gente tá batendo um parelho com os Estados Unidos a gente tá usando a tecnologia mais moderna que tem tu tá com a tua equipe pensando em redes e trabalhando de forma de quando a gente fala aprendizado de máquina todo mundo quer trabalhar com aprendizado de máquina todo mundo quer fazer isso mas bom beleza o quão a gente consegue utilizar essa ferramenta de uma forma operacional e aí é legal eles enxergarem isso e sentirem motivados cara eu acabei de falar a gente tá usando tecnologia que o Google usa que o chat de RPT tá usando então assim tudo isso que a gente tá fazendo tá numa ideia muito legal tecnológica a gente tá fazendo o que é de mais moderno e se vocês entrarem com a gente nessa brincadeira vocês vão começar a aprender que nem hoje um aluno meu chegou aqui e falou meu Deus cara professor eu tô apavorado é muita informação eu falei cara calma os meninos entraram comigo aqui também não é trivial mas tu vai aprendendo seis meses tudo aluno de graduação foram aprendendo tem dois aqui da graduação agora cara os caras viraram os guris da rede neural então assim é um processo tu vai lendo vai começando a aprender te motiva porque tu vê que é algo tecnológico aí tu testa a rede aí a rede funciona tu fala pô legal mas tá horrível o meu resultado beleza vou treinando vou melhorando daqui a pouco uma figura legal fala meu Deus eu tô com o melhor resultado do mundo então é legal a gente motivar eles de alguma forma pra eles entenderem que a gente tá trabalhando não só cientificamente pra ajudar na detecção de óleo tentar em algo melhor mas a gente tá levando eles pra um caminho muito legal que é um caminho de trabalhar com o que é de mais moderna com ferramentas tecnológicas tem dois professores que acabaram virando meus parceiros aqui porque a gente começou a aplicar o mesmo código de detecção pra óleo a gente começou a colocar agora pra treinar com biofilme com organismos coral estruturas peixes por quê? porque é exatamente a rede neural e as redes em geral seja Randall Forest seja ResNet ou qualquer um classificador ele trabalha com identificação de padrões quando a gente vê esses softwares grandes aí mostrando reconhecimento facial ele tá usando a nossa tecnologia dá pra aplicar pra área biológica dá pra aplicar pra área química dá pra ligar pra identificação de padrões pra área de engenharia civil tudo isso pode ser usado de alguma forma né então é legal a gente divulgar isso de alguma forma um último comentário assim meu em relação a parte inicial foi bem interessante a questão do radar e é isso que a gente tava querendo assim entender e saber um pouquinho mais porque realmente essa parte a gente não manja mesmo então essa troca aí de informações e essa essa sua disponibilidade né em falar sobre isso dessa parte mais técnica e básica foi bem interessante aí e importante pra gente conseguir ter uma visão mais completa né do que a gente tá fazendo e aí bem interessante é Luiz Felipe agradeço aí mais uma vez pela participação e pessoal mais perguntas aí Paulo tá contigo agora olha só Luiz isso foi uma provocação pra um outro webinar só pra falar sobre radar viu que que realmente apaixonou muita gente aqui viu se deixar eu fico falando algumas horas então muito legal muito legal esse tipo de informação realmente é muito muito bem-vinda pessoal alguém Kaique tranquilo muito bom professor muito bom fica à vontade Kaique eu também gostei muito da apresentação deu pra ver vários detalhes algumas coisas que eu tinha lido assim e mais profundamente gostei bastante a Isis tocou no assunto mas eu procurei pelo menos aquela introdução porque ela já tinha pedido de alguma forma tentar tentar falar um pouquinho de radar e eu acho que quando mais gente for mordido pela mosquinha melhor a gente fica muito legal a gente realmente alguém mais se não fica à vontade por favor pessoal e aí podemos encerrar Felipe então por mim tá ok obrigado agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar pra vocês aí um pouquinho vocês viram que eu sou acelerado e empolgado eu gosto muito de falar sobre isso então se pudesse dava pra falar bastante tempo obrigado pela oportunidade muito legal e parabéns aí pela sua didática foi excelente quem não sabia nada de radar passou a conhecer agora e ficou curioso venham venham tá certo tá bom Luiz olha muito obrigado aí pela gentileza aí viu obrigado mais uma vez viu obrigada viu Luiz parabéns aí pela apresentação foi muito boa valeu gente tchau tchau boa noite até mais à disposição valeu tchau tchau tchau